E aí galera, estamos mais uma vez aí com Conversa Afinada pelo JPTV, programa Conversa Afinada que sempre traz um artista local pra bater um papo legal aqui, falar da sua história e hoje não é diferente, aqui eu tenho essa fera aqui ao meu lado. Aí Nino, músico, escritor, é um prazer ter ele aqui no nosso programa hoje aqui, cara. Cara, soltando as perguntas que eu sei por onde vou começar. 50 anos, Nino, completando esse ano aí, cara, fala um pouco aí desses 50 anos envolvidos na arte, cara. Na verdade, se eu for analisar o dia em que eu pisei a primeira vez, numa viagem de música assim, no dia dos professores agora vai completar 50 anos. 50 anos na luta aí. É, a gente era uns pitoquinhos assim, mas já estava afim de fazer um som, né. Cara, tu é músico, tu é escritor, cara. Como surgiu em ti assim essa literatura pra ti, cara, escrita assim, cara? A escrita foi bem mais tarde, assim, né. Eu, na verdade, eu nunca me considerei até um escritor, nem nada. É que eu ficava indignado com muitas coisas, assim, então passei a colocar no papel, né, as minhas... Lavava o escape, então foi a caneta e o papel. Foi a caneta e a máquina de escrever, melhor dizendo. Sim. Que a gente, na época, tinha a máquina de escrever. Eu ainda tenho. Tenho ainda. Claro. Mas a música veio bem, bem antes. E hoje, o que eu escrevia, digamos assim, mais nos anos 80... Porque eu ainda escrevo, mas muito pouco, assim, em relação a escrever mesmo, né. Cara, eu gosto da forma que tu escreves, que tu aborda, assim, os assuntos que mexem com os calos da sociedade. Cara, aqui eu tenho esse aqui, ó. Mostra aqui, né. Pequenas observações sobre o comportamento humano, cara. Fala um pouco pra nós aí, cara. Essas são as pequenas observações que tu faz no dia a dia, assim. Tu vê certas hipocrisias e tal e tu vai colocando, né, esse jogo. Que isso aqui é um grande jogo, é um palco enorme, né. Esse planeta é um grande palco, né, cara. E dentro dele a gente... Que o grande lance mesmo, né, Fumachô, é a gente descobrir qual é o seu papel. O seu papel. O que estamos fazendo realmente aqui nesse imenso palco. Tem que buscar a essência do teu papel. Porque assim tu tá só sendo um ator. Tu vai atrás daquilo que o dia a dia te oferece, etc. Copos. Mas tu tem que buscar a tua essência, né. Isso é o que tu veio fazer aqui nesse planeta. Descobrimento interior de cada um. Ah, tu veio te lapidar. Tu veio buscar, assim, uma coisa que está além dessa... Essas picuinhas todas aí, políticas e religiosas, etc, etc. Que são os causos da sociedade, né. É. E na verdade, porque existem várias camadas de ignorância, entende. Todos somos ignorantes. Por não percebermos determinadas coisas, né. Passam despercebidas, às vezes, né. Somos ignorantes, então cada um tem um grau de entendimento, né, Dentro desse caos aí, digamos assim. E esse caos é que faz todo esse contexto ser o que é. Perfeito. Pra gente mudar isso, teria que mudar a consciência. Não é mudar político. Entende? E nem o que tá escrito. Se a gente pegar os direitos humanos, por exemplo, É excelente, muito bem elaborado. Tá tudo ali. Tudo certo. Mas onde é que tu vê isso? Não vê, né. É hipocrisia. É, é uma grande hipocrisia. Mas, claro que tem pessoas em todos os segmentos Que estão aí batalhando pra que tu perceba, pelo menos, isso. Como o nosso amigo Nino aqui, né. Então, uma dica aqui pra vocês, pessoal. Um grande trabalho, esse escritor aqui. É uma dica. E também, cara, esse outro aqui, eu gostei muito. Que aqui, ó, pequenas observações, né. Um grande observador, né, pessoal. Aqui, ó. Outro grande livro, outra grande pedida na leitura aí, cara. Boa, tá. Tá, então a gente vai agora um pouco de som aí com essa fera aí Que a gente já volta. Valeu. O meu amor Entrou no mas comigo Fala qual que eu era O seu pior castigo Daí eu virei Disse o que devia e não devia Depois, então, me toquei E pensei Que ironia Como é que eu posso Viver dessa maneira Nada a ver com você Né, galera, novamente Que essa fera aqui no estúdio Vou falar um pouco da tua Da música, cara Porque já Eu tive a oportunidade de ver essa fera Tocando aqui, cara Como é pra ti a música, cara? Ah, cara Eu diria assim como O atahualpa e o punk Ah, grande O atahualpa e os punks Música é para colocar Estrelas no céu Porque tu inspira a música Essa fera é que ela Respira a música, né, cara? É, a gente gosta, né? Gosta E se envolve com isso Participa De 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 Algumas De alguns eventos Sim, cara Tu falou em evento Tem evento aqui, ó Esse outro trabalho aqui, né? Mostrar pra vocês aqui Que rolou com o Jefferson Na feira do livro, né, ó É Isso aqui foi Foi um trabalho que o Jeff Resolvemos fazer Porque o Jeff Como ele é professor de literatura É, pessoal Infanto Juvenil Eu peguei o livro dele E disse, pô, de repente Eu vou musicar esse teu livro Sim E outras coisas que tinha também E aí a gente acabou Fazendo esse CD aí Com participações especiais Do 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 Bebeto Alves Do 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 Olha só Só fera então Participando aí Além do Tita Sartori Olha só Do Marcelinho Olha só Da Zanza Coral Infante Coral Infante Juvenil Da Sandra A Rodem, né Só fera E ele é direcionado As É mais Mais pra questão Dos colégios Assim Porque ele tem Ele versa muito Sobre gramática A questão do CH X Ah, que legal Os pontos assim Preocupação então Com a criançada também Com as crianças Eu acho Que é mais fácil De aprender através Outra coisa Eu acho que a música É um grande veículo Pra gente chegar Na essência Dessa criançada Eu acho que é pela arte É muito mais fácil Muito mais fácil Cara, falando de parceria Como é que rolou Essa parceria Tu com o Marcelinho Em outras épocas Que tu foi no É, a gente gravou Um CD Na época De Deixa o rock rolar Que era um CD Onde o Marcelinho Juntou As bandas Que ele tinha Que era o O Fúria O Fasso Oculta Eu acho Não, não Não era o Fasso Oculta Eu me esqueci agora Me desculpa aí Marcelinho Mas Tinha umas duas Ou três bandas Que o Marcelinho montou Assim Junto com o Rodrigo Magrão E tal E nessa época A gente A gente fez uma parceria De um rock E gravamos Esse rock No CD Deixa o rock rolar De 1999 Olha pessoal Então pra quem não conhece Esse trabalho aí Bem interessante o trabalho Que Tem várias músicas Várias Várias pessoas tocando Sim Inclusive a FAB Que hoje Participou até do Do Faustão Do Faustão Isso mesmo Galgiu Já foi em vários lugares Muito boa Cara E atualmente O que o Nino Anda fazendo Tá tocando Tá projetos Banda Tá solo Como é que tu tá A cara É a gente Até fizemos trilha sonora Pra teatro Faz muito tempo Também Não Hoje a gente Tá montando uma banda Que tu já Sim Tive a Oportunidade de ver Grande banda Grande banda Bem trabalhado O som de vocês Ainda Ainda falta A gente Falta uns detalhes Caminhando Falta uns detalhes Porque Fazer música própria E arranjá-las É complicado É complicado Porque as vezes Tu precisa de um instrumento Tu não tem Aí tu tem que adaptar O que que fica melhor Aqui Sabe Já que tu não tem Senão tu teria que convidar Sei lá 20 pessoas Pra fazer um som Fica complicado Então falando de som Então cara Vamos mais no som Dessa fera E a gente já volta Com mais um bate-papo Legal Um papo descontrado Com essa fera Valeu E desde então Nada mais foi igual Não sou vagabundo Nem um ser irracional Agapá filens E só eu é que sei Pois aprendi Numa silêncio Que a minha vida É para ser vivida Não vou morrer Não vou morrer De ninguém Agora sei quem é que eu sou E ninguém há de me dizer O que fazer Serei apenas a estrela Que procura Sua luz E seu querer Nino Então a gente É um prazer Tê-lo aqui no programa Hoje Nesse espaço Do Jornal Progresso Conversa afinada Eu gostaria que deixasse Para essa galera Que está nos assistindo Uma mensagem Bom, primeiro eu vou te agradecer Também Eu que te agradeço Antes de começar o programa Eu fui buscar informações Do teu programa Então o programa é de Apresentador para apresentador Eu me sinto feliz Em estar aqui absorvendo Essa energia Esse conteúdo Desse grande músico Grande escritório Aqui mais uma vez Os livros do cara Livro cabeça Cara pensante E o trabalho dele Com o Jefferson Pagurizada Para criançada E pais Que tem criança Vão adquirir esse trabalho Então contigo Que eu deixo essa mensagem Para essa galera Que está nos assistindo O que eu posso dizer Para vocês Que geralmente Acredito que o teu pessoal Também seja um pessoal De música E tal Que assiste É o seguinte Não importa Se a cidade Ou se algumas pessoas Interferem No processo criativo E no processo De querer mostrar O trabalho E tal Vocês tem que fazer isso Por conta própria mesmo Porque se depender Dos outros Vai ser difícil Cara Isso aí é mortal Claro que uma parceria Sempre é bem-vinda E tal Dependendo Das condições Mas Assim Busquem sempre A essência De vocês Seja na música Seja em onde for Principalmente No dia a dia Porque Só o que a gente Realmente Vem buscar aqui É a essência Interior Aquilo que a gente Chama de Deus Ou Alguma outra Palavra Né Deus É tudo isso Que a gente vê E o que a gente Não vê E a gente É Um reflexo Disso Que a gente Chama de Deus Muito obrigado Então pessoal É nessa vibração Positiva Que a gente se despede De vocês E até o próximo programa A gente agradece O espaço Fique mais uma vez Com conversa Afinada pelo JPTB Valeu Muito caminhei no escuro Sem perceber Que tudo estava do meu lado E eu nunca quis ver Pensava até então somente Em coisas materiais Olhava com olhos cifrados E nunca me toquei Que bastava acender a luz E eu não me liguei Eu não me liguei